Música Galera, satisfação, pra quem não me conhece, eu sou Chiara Todo mundo me conhece, sou Chiara adulto Faço poesia há mais de 5 anos E hoje eu vim recitar um pouco do meu trabalho pra vocês É empoderamento feminino Eu uso o meu poder, faço o meu dever, faço acontecer mulher abusada por puro prazer Sinto muito em dizer, tá fácil de acontecer, eu ligo a TV e não consigo entender O porquê dessa cilada? Por que ela é espancada? Por que não faz nada? Por um saco de pancada? Ele dá mancada Você ficou chocada? Eu preciso ir ela apanhar na calçada Passo pela esquina, ele logo já buzina o meu short se fascina Eu tô tipo o Alerquina Ela é uma menina que só foi fazer faxina e foi feita pelo seu tesão por vagina Liga a vida, ela é vitalina, bater nela te dá muita adrenalina Você é tão falsificado quanto o mar em China Chama ela de puta, transa com ela e é bruta Arruma uma substituta, cara de puta, filha da puta Mas foi por ela que você entrou na disputa Essa resposta é absoluta, então escuta Enquanto ele discutiu na Santa Pública É violência sexual, é abuso virtual O sexo não foi consensual e você acha normal? Hoje, como Maria da Venha, eu faço a resenha Que essa lei de simpenha, que ele se contenha Vamos descer a lenha, não tem quem nos detenha Então não intervenha Se isso é que te dá animação, eu parejo como cão Te deixo no chão, hoje você não vai sentir tesão Retire sua mão, tipo canhão eu faço essa canção Hoje você não me terá no seu colchão, não tempera o seu feijão Eu escolho a minha profissão Aqui o papo é reto, te viro feito concreto Eu não vim fazer seu membro ficar ereto Discurso reto, você acha incorreto Hoje eu decreto, que eu não sou seu objeto Brava! Tchau 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 Tchau